Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Cerca de 7 milhões e meio de idosos vão poder sacar 16 bilhões de reais do PIS-PASEP. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer. Nós tomamos como padrão, e o Diogo aqui ressaltou, o padrão da reforma da Previdência para a liberação das contas do PIS-PASEP. Ou seja, reduzimos de 70 anos para 65, no caso dos homens, e de 70 anos das mulheres para 62. Portanto, a partir de outubro, aquelas mulheres com 62 e o homem com 65 poderá ir ao estabelecimento bancário para sacar os seus valores. E, convenhamos, não é pouco. Muitas vezes parece que é pouco, mas eu vi que a média é de 1.200 reais por pessoa. Isto tudo será uma injeção na economia, além do que se cumpre mais uma função social. Esse anúncio foi feito durante o lançamento do programa BNDES Giro no Palácio do Planalto. Serão oferecidos 20 bilhões de reais em crédito para micro, pequenas e médias empresas. Sempre se pensa no BNDES como um banco da área econômica, mas ele é do desenvolvimento econômico e social. Portanto, quando também o BNDES volta para micro, pequena e média empresa, nós estamos pensando no social. E, como ressaltaram os oradores, tudo tem como pano de fundo e como viso, como objetivo central, o combate ao desemprego. Portanto, eu vejo uma espécie de síntese de tantas ideias que temos defendido e praticado ao longo do nosso governo. Ideias que trazem de volta o emprego, o crescimento, a renda. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que o governo estuda a desestatização da Loteria da Caixa Econômica Federal como parte do processo de concessão de serviços e empresas à iniciativa privada. A declaração foi feita após participar de congresso da indústria siderúrgica em Brasília. Meirelles também defendeu a aprovação de reformas, como a da Previdência, que podem levar o país a crescer em torno de 4%. No principal evento da indústria siderúrgica do país, o ministro da Fazenda apresentou números para reforçar que o Brasil já voltou a crescer e deixou para trás a pior recessão da história. Dados como a queda da inflação e dos juros, o crescimento do comércio e da produção em alguns setores e a retomada da geração de empregos. Nós temos alguns meses seguidos de criação líquida de empregos na economia brasileira. Então, isso é algo que já está em processo de ajuste e a tendência daqui é acelerar. O ministro da Fazenda também citou medidas que vêm sendo adotadas para melhorar a produtividade, como a criação do cadastro de bons pagadores, a redução no tempo para o pagamento de impostos, abertura de empresas, importação e exportação de produtos, além de mudanças na lei de falências. Henrique Meirelles também defendeu a aprovação de reformas estruturais, como a previdenciária, para aumentar o potencial de crescimento do país. Fazendo-se todas as reformas e pressupondo a diminuição do tamanho do governo, as duas coisas juntas, nós podemos aumentar para 3,5 a 4, em média, a taxa de crescimento do Brasil. Isso dá condições à questão fiscal, equilíbrio fiscal, com diminuição do tamanho do Estado, com reformas microeconômicas, criar um ciclo de crescimento sustentado nos próximos anos. Depois de participar do Congresso, o ministro afirmou que o governo avalia medidas que tenham impacto na economia ainda este ano, como a desestatização da Lotex, a loteria instantânea da Caixa Econômica. Sim, estamos já em andamento conversando com a Caixa, planejando a ideia que, se possível, a Lotex também possa ser feita durante o morrer desse ano. O ministro da Fazenda também afirmou que o prazo de adesão ao programa de refinanciamento de dívidas tributárias de empresas com a União, o Refis, deve ser prorrogado até 31 de outubro. O prazo venceria no final deste mês. Henrique Meirelles disse que as condições do Refis ainda estão em negociação com o Congresso. O primeiro lugar é o fato de que nós temos o que arrecadar este ano, senão não se justifica fazer um refis. Segundo, e que haveria uma sinalização muito clara para as empresas, que sim, nós estamos viabilizando, que as empresas paguem suas dívidas, voltem a tomar crédito, crescer, isso é importante. Mas, por outro lado, é importante também deixar claro que não é um bom negócio do ponto de vista da empresa deixar de pagar imposto e esperar um possível próximo refis, que seja arriscado, e não se pode dar esse incentivo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, ficou em 2,68% no período de 12 meses. A menor taxa desde março de 1999, segundo o IBGE. Em agosto, o índice subiu 0,35%. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição ou a qualquer momento com outras informações. Acompanhe nossa programação também na internet. E não se esqueça que as nossas reportagens estão também no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.